Ah, eu estou aqui no início do vídeo, antes de tudo, pra avisar que o canal tem uma nova intro que eu falo no início do vídeo, que é oi, oi, pendinho, que é isso, um beijo pra toda a sociedade, vamos começar? Oi, oi, pendinho, seria o vídeo de mais um vídeo, e no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui com mais um vídeo de Roblox, e hoje eu estou aqui no Spadrum 4, não, sério, quem nunca jogou esse jogo? Eu já trouxe ele aqui no canal uma vez, só que eu não trouxe falando, e agora eu trouxe pra vocês, conversando e blá blá blá, então bora pular, ok, ó, tem a versão do Minecraft e do Super Mario, eu acho que é, mas como a gente não tem Roblox, a gente vai assim mesmo, gente, esse parkour, né, ele também é um parkour, ele é muito difícil, que nem os primeiros estágios, assim, é fácil, e é um jogo que é muito viciante, sério, Eu estou aqui na fase 1, que é, tipo, ele tem vários temas, assim, de locais, vamos dizer assim, biomas, e é muito legal, comenta aí se vocês já jogaram ou não esse jogo Olha, o máximo que eu fui, foi numa fase de doce, porque é muito difícil Passamos aqui de primeira, e agora vamos aqui para o deserto Gente, não diga se minha voz estiver meio estranha, porque, sei lá, porque eu acabei de comer um bolo e, sei lá, ai meu Deus, morri E sim, já vai deixando seu like, likezinho, like fantástico, yeah E comente se vocês vão querer uma continuidade, eu espero que não, porque esse jogo não salva, então, né, vamos lá Não tem ninguém jogando comigo aqui, então, né, não tem salve aqui em dar, né, vamos lá, vamos concentrar Ah, para de falar na taça, eu falando meu próprio nome errado Concentrar aqui, né, para passar Uh, uh E, gente, se você não é inscrito, se inscreva, e se você é novo aqui no canal, né, seja bem-vindo Quase Uh, passei, 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 passei Nossa, esse aqui é tipo uns, mas lá, não sei direito, mas vamos pulando, só pula, só pula, hashtag, só pula Olha, roxo, é muito confuso, mas também é muito bonito esse aqui Uh, pula Eu me sinto, tipo, a ninja aqui É que eu treinei no treinamento ninja, né, porque eu sabia que eu seria convocada para fazer esse parkour aqui E, tá bom, parei Uh, uh, passei Agora, essa fase aqui é difícil Não parece, mas é Meu Deus, vamos lá, vamos lá É, é tipo cavernas, eu não sei direito que tem uns diamantes aqui Eita, pula Morri Morri, 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 morri Então, vamos lá, vamos pulando, vamos pulando Ai, meu Deus Esses cristais aqui parecem diamantes Eu não sei se são cristais ou diamantes, né, na verdade Ai, é muito complicado esse pulo ali Ai, meu Deus Ela dá umas travadinhas no ar, às vezes Isso é muito ruim Muito, muito, muito ruim Uh, uh, vamos lá Uh Tá, aqui que é a parte difícil Passei Não foi tão difícil Eu já fiquei muito mais tempo Nossa, olha isso aqui que massa É tipo vários Cubinhos, né Olha, só que ficou muito bonito Com essa coisa, tipo Contornada de preto Sério Ficou muito, muito legal Só que confunde muito Ah, em falar branco e preto, né O que te lembra, branco e preto, né Daí eu me confundo com a minha roupa Já me confundo com a vida Nossa, eu pensei que eu ia morrer Jurei, jurei, juregue Juregue Uh Aqui temos que cuidar, né Não adianta ir na vida louca Não pense em ir na vida louca Nem sempre a vida louca é boa Ó, viu, viu, viu Ó o jeito que eu caio Dando mal aos piruetes Esse aqui é o vício Quantas mortes será que eu vou ter? Ali parece que tá contando Oxi, eu estou invisível E morri E morri E morri E morri Gente, 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 gente Linda do meu coração Como vão vocês? Eu não sei porque estou perguntando isso Só sei que eu morri Eu sei que vocês não podem me responder Triste vida Não, sério Agora eu vou me concentrar Agora eu passo Ó, nem Nem Vou Corre Natasha Também tu quer fazer Tipo Algo Meio que Impossível, né Senhora panda Vamos lá Ai, estou invisível De novo Vamos tentar jogar invisível Tudo bom, meninas Morri Ai, meu Deus Tô passando, gente Tô passando E olha quem entrou A Maria Marmodinha Um salve aí pra ela E um super beijão E agora estamos aqui No pulo norte Eu tava beijando quase meu microfone Tudo bom Estamos aqui no pulo norte Com os pinguins E a água tá muito fria Então não podemos nos encostar Senão a gente vai congelar Então vamos Cuidado Se gelo desliza Não, Natasha Gelo vai Não vai deslizar Imagina Ai, meu Deus Uh Uh Passeia Nossa, esse aqui é difícil Esse é hard Esse aqui Ele é bonito Só que ele é muito hard Deixa eu mandar um oi Oi Eita, morri Morri Esse é muito noob Press tag Natasha noob Tá, por aí Já joguei umas 500 vezes Eu não sei o que você falou Só sei o que você falou Curitiba Alguma coisa relacionada a Curitiba Então, né Eu não sei Não posso te responder Uh 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 E me morri Você 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 Mora Em Curitiba Noob Pra quem não sabe Peraí Eu vou esperar terminar de digitar Noob Pra quem não sabe, gente Eu moro em Laje Santa Catarina Então, né Uh Uh Vou pular aqui Vou pular Vamos pular Vamos pular Vamos pular Vamos pular Vamos pular Ai, meu Deus Morri Morri Hashtag morta Gente, eu não vou conseguir passar Nesse aqui Ai, meu Deus Vamos lá Meu Deus Eu pareço uma paçoca Que nem minha amiga falou Eu pareço umas paçoca Esparramada no chão Uh E, gente Eu também queria morar Perto de vocês Assim, tipo Fazer encontrinhos Seria muito legal Ainda é meu sonho Fazer encontrinhos Só que eu não sei Como é que eu faria Um encontrinho Porque, tipo assim Se eu não gosto de falar Pra quem não sabe Eu não gosto de falar Com minha mãe junto Nem meu pai Eu gravo só quando eu tô Quando eu tô Sozinha em casa Então, eu não sei Como seria a minha vida Com um encontrinho Porque, tipo Eu teria muita vergonha De falar com vocês Assim Eu não sou assim Sabe Então, né Uh, vamos pulando Pulando Acho que agora vai Daí eu morro, né Uh, não sei Se eu vou jogar depois Um salve pra Lee Park Que acabou de entrar aqui Um super salve Meu Deus Mais uma pessoa entrou Estou famosa Ahn Mais um salve aí Pra Milena Milena Craft Gamers Ai, Jesus Uh, uh, uh Uh Esse aqui Ele é muito hard Olha os slime ali Ele é tipo Não sei Obrigada por divulgar Meu canal Eu só li Tipo a parte Divulguei E o status Ai, ai Meu Deus Tá muito difícil Muito difícil Eu nem sei Em que fase Que eu tô E não vou olhar Também Uh, 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 uh Deixa eu mandar Oi, oi Oi, oi Estou gravando Mandem Oi Mandem eu Isso Isso Vamos Ai, meu Deus Que difícil Meu Deus Deu nove minutos Já de gravação E aqui A Natate Travada Já deu nove minutos Meu Deus Meu Deus Uh Deixa o like Isso mesmo Deixa o like Deixa o like Uh Isso Se inscreve Se inscreve Se inscreve Ai, não ri Ai, gente Eu vou tentar mais uma vez Vou tentar A última vez Que eu vou tentar Ah, tô passando raiva já Meu Deus Mas se vocês quiserem Uma segunda parte Da continuação Só que eu vou ter que Passar tudo Isso aqui De novo Mas tudo Por vocês Mas se vocês Não quiserem, né Isso Ative o sininho Ative o sininho Escutem as regras Aí, né Das inscritas Ative o sininho Se inscreve Deixa o like E alguém foi embora Que eu acho que foi Isso Isso Leia Leia o chat Gente Eu não consegui passar Deixa eu ver Quantos minutos de gravação Dez minutos Desculpa Eu tô conseguindo passar Eu sou muito nobe Eu sou muito ruim Nisso aqui, gente Mas deixa um like Se inscreve aí no canal E... Etc E até o próximo Ah, né Não, não vamos terminar assim, né Se inscreve no canal Ative o sininho Deixa o like Comente Olha a descrição Que tem várias coisas Informações na descrição Um beijão a todos E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau, tchau.